Senhor Presidente, qual formação do governo beliderar o Sêndido de Saúde? O ensaio, o presidente, quando o Sérgio continua, apresenta o ministro do Sérgio da Rádio em posse durante a noite. Bom, ainda não é uma coisa do Sérgio da Rádio, que é o presidente da República, o que é o presidente da Rádio? É o professor da Rádio em posse. Agora, o senhor é o senhor, mas, se ele está fazendo, ele está fazendo o voto contra o orçamento da Rádio, e está na orçamento do povo Tome, Tome, Dete, emana em si é. Ne, alho, Governo, Senhor Primeiro-Ministro, Anessa Nele, a Nebe. A tua presença filhafali, lista emana em si é, ninian. Se enertê, que o Partido Sernê, hanoi, halodidia. Hanoi, halodidia. Ao repete-tan, hanoi, halodidia, mas a presença.